Se há coisa que Portugal se pode orgulhar no mundo do hipismo, é de ter uma das melhores épocas de inverno da Europa e até do mundo. Há por isso muitas organizações que aproveitam esta altura do ano para realizar grandes provas de nível internacional. É o caso de Val Sabroso, que voltou a ser o destino perfeito para cavaleiros e apaixonados pela disciplina de concurso completo. A herdade recebeu o InterTour 2009, que trouxe a nata de cavaleiros nacionais da modalidade e ainda alguns dos melhores do mundo. Dois concursos internacionais combinados de uma e duas estrelas e a Taça de Portugal de CCE deram vidicor às pistas de Val Sabroso no último fim de semana de novembro. No SIC de duas estrelas, que decidem ainda o vencedor da Taça de Portugal, alinharam 12 conjuntos. A primeira prova a realizar-se é o teste de ensino. Aqui pretende ver-se o adestramento dos cavalos e o seu comportamento durante a prova. Avalia-se a submissão de andamentos do animal, para que depois possam provar a resistência e a capacidade física nas provas de cross e de saltos de obstáculos. A primeira vez que competiram juntos em provas deste nível foi em fevereiro, mas esta recente união já deu bons resultados. Hoje, conseguem o segundo lugar da classificação e abrem boas perspetivas para os dias seguintes. Erin O'Neill nasce na Austrália e é a única cavaleira aqui presente que não é europeia. Tem 47 anos e uma vasta experiência em provas internacionais. Vem com um short black, um puro sangue australiano de 10 anos de idade. Com uma postura elegante, a cavaleira comanda suavemente a sua montada, que executa impecavelmente os exercícios que lhe são pedidos. Partem para a prova de cross no primeiro lugar da tabela classificativa. Carlos Grave dispensa apresentações. É o cavaleiro com mais currículo e com mais participações em campeonatos do mundo. Com o seu cavalo tanino de peramanca, constitui uma dupla de peso. Na prova de ensino, o conjunto vai com muita calma e executa os exercícios sem dificuldade. Ascendem assim ao terceiro lugar da classificação provisória. O dia seguinte é dedicado à prova de cross country. A mais emocionante e espetacular e a que atrai mais curiosos. Para esta competição, o campo sofreu alterações consideráveis. A organização convidou o conceituado cross designer britânico Eric Winter para alterar a pista já existente, desenhada por Joaquim Duarte Silva. As mudanças foram significativas e agradaram os cavaleiros. Eu tento fazer o caminho mais currículo e fazer o caminho mais fluido. Cada corse designer tem uma maneira diferente de aproximar o trabalho. E a minha maneira de aproximar o caminho é sempre de fazer o corse fluido e fazer os cavaleiros galopando e pôr as fonteiras do galopo. E tentando educá-los para ir em seguida, especialmente no nível 1, no nível inferior. Achei que estava bastante bem. O percurso está fluido. Não tem muitas voltas apertadas. A pista está bastante agradável para os cavalos. Senti talvez o traçado menos chinooso, mas de resto estava bem montado como a outra. Eu também gostava da outra. O traçado estava um bocadinho mais chinooso e agora está mais fácil, se calhar, de se cumprir os tempos. A adrenalina instala-se e o nervosismo sente-se dentro e fora da pista. A prova de cross country vai começar. A adrenalina instala-se e o nervosismo sente-se dentro da pista. Com o traçado novo e um percurso mais longo que o anterior, nenhum cavaleiro consegue cumprir o tempo ótimo de 5 minutos e 16 segundos. O conjunto que ficou mais próximo foi Duarte Siabra e a sua montada Fernil Aristóteles. Com toda a sua experiência, Duarte faz uma brilhante prova de cross. Um percurso limpo que lhe permite ascender ao primeiro lugar da classificação provisória. Erin O'Neill não tem tanta sorte nesta prova. Uma recusa no obstáculo 5 soma ao seu resultado 20 pontos que se unem a mais 29,6 por excesso de tempo. A cavaleira desce para o sétimo lugar da classificação provisória. A sorte também não está do lado de Frederico Serra e da sua montada lá da AISI. Três recusas no obstáculo 7 provocam a eliminação do conjunto. Falta de experiência da égua, nitidamente foi isso, a égua vinha num galope que ainda não está habituado, as abordagens não conseguem abordar os saltos nesta velocidade. E eu paguei um bocadinho a fatura de estarem primeiro e querer limpar dentro do tempo, foi isso. Tchau.